Sr. Presidente, Srs. e Srs. Membros do Governo, Sras. e Srs. Deputados. A vida dos trabalhadores e do povo português é marcada pelas consequências da epidemia na saúde, mas também pela tentativa de aproveitamento por parte do capital e daqueles que o servem, utilizando o vírus como pretexto para agravar a exploração, porém causa de direitos laborais, políticos e sociais. A pretexto da epidemia ou das condições para a recuperação económica, não falta quem procure impor o agravamento da exploração e o retrocesso nas condições de vida e de trabalho, como saída para a grave situação nacional, o caminho de retrocesso que só poderia comprometer o futuro e o desenvolvimento do país. Não é possível iludir a difícil realidade que enfrentam hoje milhões de trabalhadores e é por ela que o Governo tem de responder. Que resposta dá o Governo a uma realidade marcada pela desvalorização do trabalho, das profissões, das carreiras profissionais, dos baixos salários que em muitos casos não permitem sair da pobreza? Que resposta dá o Governo aos trabalhadores atingidos nas suas vidas pelos horários prolongados e desregulados, pela generalização injustificada da lambolição contínua e do trabalho por turnos, cada vez mais incompatíveis com a vida pessoal e familiar? Que responsabilidade assume o Governo perante a precariedade recriada e generalizada com os contratos a prazo, o período experimental alargado, a praga do trabalho temporário, os falsos estágios e recibos verdes, a prestação de serviços em cascata destruindo os vínculos laborais? Se a epidemia tornou evidente a degradação das condições de segurança e de saúde nos locais de trabalho, a falta de condições habitacionais e sanitárias e a chantagem sobre os trabalhadores com despedimentos coletivos e baixas imunizações por despedimento, se continua a servir de pretexto para a limitação e tentativa de impedimento da ação e organização sindical, vai o Governo ficar de braços cruzados ou vai intervir em defesa dos trabalhadores? As responsabilidades do Governo pesam quando olhamos para uma administração pública em que os salários, as carreiras, os direitos dos trabalhadores são desvalorizados, em que a precariedade não é eliminada, em que não são contratados os trabalhadores em falta, ainda por cima são despedidos os trabalhadores com vínculos precários, que são essenciais para a garantia do serviço e da sua melhoria, como está a acontecer com os enfermeiros no Serviço Nacional de Saúde. Pesam as responsabilidades do Governo numa inspecção de trabalho sem meios suficientes, com orientações desadequadas e capacidade de ação executiva nula, tantas vezes ineficaz face à violação dos direitos dos trabalhadores ou numa justiça laboral em que os trabalhadores não conseguem aceder para defender os seus direitos. A opção que o Governo faz ao manter as normas gravosas da legislação laboral com o Código de Trabalho de Fragilização e Ataco aos Direitos dos Trabalhadores e alterado sucessivamente à vez ou em convergência para pior por PS, PS e CDS, responsabiliza-o pela destruição da contratação coletiva e dos direitos que esta consagra. A exploração, as injustiças e desigualdades que atingem os trabalhadores contrastam com a concentração da riqueza num reduzido punhado de acionistas que se apropriam da riqueza criada pelos trabalhadores, saqueiam colossais recursos públicos, acumulam lucros, distribuem dividendos, não pagam os impostos devidos e fazer sair dinheiro do país. Isto não está bem. Isto não pode ser assim. O PS tem as possibilidades e oportunidades para assumir uma mudança de posicionamento e passar a defender os direitos dos trabalhadores. Não o quis fazer. Reafirmou a opção pelos interesses do capital. Optou pelas imposições da União Europeia. O PS teve as oportunidades para responder às necessidades mais prementes, mas nem mesmo as possibilidades abertas pelo Orçamento para 2021 quer aproveitar. O PS não o faz porque mantém como opção dar prioridade aos seus compromissos de classe, em vez de atender aos problemas do país, dos trabalhadores e do povo. O PS resiste, limita, não cumpre, faz aos problemas dos trabalhadores, ao mesmo tempo que é mãos largas com os grupos económicos e financeiros, em convergência com o corte direitista do PSD-CDS-Chega e Iniciativa Liberal. E para o futuro, quer mais do mesmo. Promovem o teletrabalho em condições que significam telesploração, aparentemente moderna, mas de facto mais refinada e violenta. Fazer da casa de cada trabalhador uma extensão da empresa, pôr em causa a sua privacidade e a sua saúde, decorrente da fixação no mesmo local, horas sem fim, pressionar para o desrespeito dos horários de trabalho, tentar responsabilizar-se e transferir despesas para os trabalhadores, é demais. De uma forma perversa, invocando um chamado direito de desligar, querem desferir um ataque sem precedentes ao horário de trabalho. Em vez de exigirem o cumprimento estrito do horário, combatendo abusos, partem da ideia de uma disponibilidade ilimitada que seria necessário balizar, chegando mesmo ao ponto de procurar formalmente comprometer os trabalhadores além do horário de trabalho. Querem retroceder para as velhas praças da Jorna, agora por via tecnológica, como acontece com as chamadas plataformas digitais. Neste tempo, neste tempo de avanços fascinantes, nos domínios da ciência e da técnica, como se entende as relações laborais inaceitáveis? Veja-se a situação dos trabalhadores agrícolas, muitos deles imigrantes que nos alerta para o regresso ao passado, na agricultura e que querem replicar em outros setores. Falam da proteção do ambiente, de empregos verdes, mas mais do que proteção do ambiente, querem encontrar justificações para os despedimentos, o desemprego, substituir a produção nacional por importações, prejudicando gravemente o país. O mesmo a propósito da recuperação. A recuperação não pode ser palavra de comando do agravamento da exploração, da acumulação dos lucros de milhares de milhões ao serviço das desigualdades e injustiças sociais, de aumento da dependência e comprometimento da nossa soberania. O PCP não aceita e combate estas opções. A recuperação tem de ser sinónimo de desenvolvimento económico e social, garantia do futuro em Portugal e ter como elemento central a valorização do trabalho e dos trabalhadores. A situação impõe e o futuro exige o emprego com direitos, o pleno emprego, exige o aumento dos salários como emergência nacional, a valorização das carreiras e profissões, o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros, visando a superação da injusta distribuição do rendimento nacional, exige a redução do horário de trabalho para as 35 horas semanais, a limitação da elaboração contínua e do trabalho por turnos, o respeito e cumprimento dos horários nas suas diferentes variantes, exige a eliminação da precariedade, a aplicação dos direitos a todos os trabalhadores, independentemente da nacionalidade ou etnia, a igualdade entre homens e mulheres, exige o aproveitamento do desenvolvimento tecnológico ao serviço da melhoria das condições de vida e de trabalho, exige a revogação das normas gravosas da legislação laboral, nomeadamente a caducidade da contratação coletiva e a reposição do princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador, exige uma autoridade para as condições de trabalho com meios e orientações para uma intervenção na defesa e aplicação dos direitos a uma justiça laboral que atua com eficácia no cumprimento dos direitos que a Constituição da República Portuguesa consagra. É urgente romper com as opções do passado, da regressão e exploração e construir um Portugal mais justo no plano laboral e social com novas soluções onde o direito ao trabalho e trabalho com direitos tenham uma realização concreta na nossa vida coletiva. É isto que se impõe. É esse o sentido da luta dos trabalhadores bem expresso nas lutas em curso na jornada de 1º de maio na Manifestação Nacional do Porto. É esse o projeto do PCP, valorizar o trabalho e os trabalhadores, assegurá-la à alternativa patriótica e de esquerda que o Portugal precisa, afirmar os valores de abril no futuro de Portugal. Então, é isso.